Oi gente, começando mais um vídeo da vida de casal. Oi meu povo, tudo bom? Estamos aqui partilhando sobre a amizade que nos uniu, sobre a cumplicidade que nos fez crescer nessa relação de amizade, amigos verdadeiros e isso nos ajudou muito na hora de dar esse salto meio estranho que era sair da amizade para o namoro. Mas por que a gente saiu da amizade para o namoro? Porque começou a ficar inegável, ficou diante dos olhos a nossa reação ao que estava acontecendo e começou a ficar claro para nós. Ou seja, a nossa amizade fez com que a gente visse, conhecesse ao ponto de ver que está acontecendo uma coisa diferente aqui. Já faz tantos anos e a gente continua assim, quando a gente fala dessa época, a gente se encanta, a gente se alegra, porque realmente foi isso que o A.S. falou. A gente se conhecia tanto, a gente já tinha uma intimidade de amizade, né? Primeiro foi a amizade, a gente já tinha essa ligação tão grande que chegou numa hora que não tinha mais como negar, né? Que a gente tinha algo maior um pelo outro e que tinha que dar esse passo. Vamos traduzir um pouquinho mais ainda. O que aconteceu? Eu via que ela, porque eu a conhecia, porque eu estava acostumado com ela, porque a gente convivia, eu comecei a perceber nas reações dela que ela tinha a hora que ia além da reação da amizade ou da amiga, né? Que ela transparecia um apreço, uma empolgação, um gesto a mais. Eu creio que foi ser a mesma coisa, né? A baixinha conquistou o coração dele. E eu a mesma coisa, é claro. Você começou a ver o que eu consegui ver. Lógico, lógico, eu olhava pra ele, os meus olhos já não eram mais os mesmos, né? Já tinha algo a mais, tamanha a nossa amizade, a nossa partilha de vida. Então, a gente chegou num momento que nós falamos, e agora, né? É, mas é bom a gente deixar bem definido. Por quê? Porque pode parecer que é um olhar de interesse ou de atração ou, nossa, que gato, que gata. Não é isso. É que a nossa amizade era tão grande que a gente continuava convivendo, a gente continuava se falando, a gente continuava se encontrando, a gente continuava tendo os amigos ao nosso redor. Mas, a gente começou a ver pelos gestos. Que tinha algo a mais. Tanto que começou, não era porque os outros falavam. Não, mas aí era a gente. Os outros falavam também, mas aí nós começamos, a gente é sempre os últimos a perceber. É verdade. A gente começou a perceber e falar, nossa, eu acho que ela de fato, né? E ela também comigo, eu acho que ele de fato, os dois começam a ceder à percepção dos fatos. É, mas uma coisa eu acho muito interessante, que nesse momento, pelo menos no nosso caso, o homem teve que definir, né, meu amor? É, porque era assim, tinha que estar a coisa bem certa no coração dele. Te entreguei. Tá bom. Tá bom. Mas, pra eu dizer, pra eu dizer, a amizade nos ajudou. Claro. Porque, até diante disso que você tá falando do homem, de ter clareza, a gente, muitas vezes a gente não tá ali pra namorar, a gente não tava ali pra namorar. A gente queria ser só amigo, né? A gente queria ser só amigo. Pra ter que ceder ou aceitar que tinha que namorar, a gente teve que ser convencido. E o que nos convenceu é a gente ficar olhando, reparando com mais atenção e começando a ver. Porque, não, realmente, né, tá acontecendo uma coisa que realmente... Tem algo a mais na nossa amizade. E eu posso dizer que isso foi sólido, né, amor? Isso foi bom pra gente, porque a gente gastou tempo, a gente checou, a gente conferiu, a gente teve oportunidade de olhar, mas será? As pessoas falavam, né, a gente ficava assim, a gente até gosta da ideia, mas será mesmo? Não, acho que você tá enganado. A gente é muito amigo e tal. Porque a gente é tão amigo que até pra nós era uma coisa pouco provável, né? Sim, sim, sim. Então, assim, a gente teve tempo, a gente teve oportunidade de olhar com calma, olhar várias vezes e ir se convencendo de que, de fato, tava mudando a situação. Mas isso é muito importante, né, amor? Porque aí a gente tem uma base sólida pra começar algo concreto. Chegou onde eu queria. Vamos falar sobre a base sólida, mas no próximo episódio. Até lá! Tchau, tchau!